Saideira, Caldas Caltre, ainda tem trio elétrico Mas pra terminar bonito, eu quero todo mundo nessa vibe Assim como Diego Vitoru, Cacião Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério você tem Eu arrumei a mar, faz uma semana Não falta você me chamar Pra eu fugir com você, perder meu status Vai o seguinte, abraça seu amigo, abraça sua amiga Todo mundo se abraça e sai do chão numa esposão Com o Diego Vitoru, vem! Um, dois, três, vai! 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 Muito obrigado, Caldas Noras! Obrigado, Brasil! Obrigado, Caldas Caltre! Um beijão no coração de vocês e até uma próxima! Valeu demais, viu? Foi do caralho amanhecer com vocês, ter a primeira vez de muitas! Obrigado, GBM! Obrigado, Fernando Clemente! Obrigado, essa galera maravilhosa! Um abraço! Tamo junto e até a próxima Obrigado gente Valeu moçada Isso é Jamie Vitor Hugo E só quem tá No 12, só quem tá embriagado Faz barulho Tchau